Se você tem dúvida disso, sim, eu já ganho com o YouTube, eu já tenho vídeos que são remunerados que eu tenho que estudar no Natal e no Ano Novo, que pra mim não faz sentido. Diferenças de estudo entre Portugal e o Brasil. Olá, pessoal do YouTube! Tudo bom com vocês? Meu nome é Debra Rosa e esse é meu canal. E hoje eu vim aqui dizer pra você que você tenha um ótimo Ano Novo. E, nossa, Debra, mas talvez esteja um pouco tarde para desejar Feliz Ano Novo. Porém, eu não acho que é tarde, porque por mais que hoje seja dia 21 de janeiro, meu último dia de aula foi dia 18 de janeiro. Então eu tive prova até quinta-feira. Sexta-feira foi a primeira vez que eu não fui na faculdade, não tive aulas e blá blá blá. Então, pra mim, o Ano começou agora, na verdade. Antes de começar com o conteúdo desse vídeo, eu queria primeiro agradecer você que é inscrito no meu canal. Em 2018, eu comecei o canal com 100 inscritos e eu terminei ele com 1.500 e agora eu já estou com 1.700. E isso só seria possível por você que está assistindo o meu vídeo. E eu já queria pedir pra que 2019 seja diferente. Se você não curte, se você não é inscrito, faça isso. Me deixa aquela curtida. E, assim, se você tem dúvida disso, sim, eu já ganho com o YouTube. Eu já tenho vídeos que são remunerados. E isso é só possível por causa que vocês estão aqui, vocês gostam do meu conteúdo. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, como é ganhar no YouTube, quanto que se ganha ou como se faz, eu queria pedir primeiro pra você não pular o anúncio. Todos os vídeos que você vê no meu vídeo, você não pule o anúncio. Se você quiser saber mais sobre isso, mais como faz. Débora, eu tenho um canal no YouTube, mas até agora eu não consegui, como eu faço. E eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Queria falar pra você que se você ficar até o final, você vai entender o que significa quadros. Então, a nossa palavra-chave desse vídeo é quadros. E você vai entender se você ficar até o final desse vídeo. Pode ser? Então é isso, já vai deixando seu like. E eu vou falar pra vocês que o que eu queria falar é que eu achei muito diferente o fato de eu começar 2019 fazendo prova. Então, eu decidi fazer um vídeo sobre diferenças de estudo entre Portugal e o Brasil. Então, as diferenças entre estudar na Europa e estudar no Brasil. Já que, se você não me conhece, se você não sabe nada sobre mim, caiu de paraquedas aqui, não viu os meus outros vídeos. Eu fazia faculdade de Direito no Brasil, em São Paulo. Então, eu sei mais ou menos que era estudar numa faculdade no Brasil, em São Paulo, numa faculdade de Direito particular. E estudar aqui numa faculdade particular de Portugal. Mas eu não tô generalizando, entendeu? Eu estudo na Universidade Lusófona. Eu faço um curso de Relações Internacionais. Até eu tenho aqui, eu passando na faculdade e tudo mais. Então, tipo assim, tudo que eu vou falar é basado na minha experiência. Eu vou trazer aqui cinco diferenças que eu achei muita. Pode ser? Então, a primeira diferença que eu acho é o calendário escolar. Eu acho muito diferente o fato de que aqui a gente começa a escola, né, a faculdade, em setembro. E eu achei muito estranho o fato de que, por exemplo, em novembro e dezembro eu tive prova. Eu tive aula até dia 22 de dezembro. E aí, quando chegou ali, tive uma pausa entre o Natal e o Ano Novo. E dia 7 de janeiro eu voltei já tendo provas. E eu achei isso bem estranho e bem diferente, porque no Brasil, quando a gente termina em dezembro, no Brasil, não generalizando, aonde eu estudava, aonde eu morava, enfim. Não conheço ninguém que mora no Brasil que tenha tido uma experiência diferente. A gente termina dezembro, a gente normalmente tem férias em janeiro. E a gente só vai voltar lá, ou, às vezes, dependendo se é uma escola, final de... Se for uma escola particular, às vezes final de janeiro ou começo de fevereiro. E tem faculdade que começa até depois de março, depois do carnaval. Então, tipo, a gente acaba tendo aí, tipo, sempre quando termina dezembro, significa férias. E aqui eu achei muito estranho o fato de que eu ter que estudar no Natal e no Ano Novo. Que pra mim não faz sentido. Tive prova agora em janeiro e eu terminei dia 18 de janeiro. E até se eu passei na faculdade ou não, eu ainda não sei. Eu vou mostrar pra vocês. Quando sair, pode deixar que eu mostre ainda que eu tenha sido reprovada. Eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que foi as minhas notas, como eu me saí. Se o modo que eu estudo deu certo, já que é um outro país, uma outra cultura. Diferentes modos de pensar. Enfim, teve todas essas dificuldades aí, né? E, aliás, eu parei as aulas dia 18 de janeiro e eu vou voltar dia 18 de fevereiro. O que eu também acho muito estranho. Então, tipo assim, eu vou ter só um mês de férias. Tipo, pra que que eu voltei em janeiro se eu ia parar no meio... No meio de janeiro e vou voltar em fevereiro, sabe? Pra mim não faz sentido isso. Queria saber se você mora aqui, se você é português, se você já tá acostumado com isso, se pra você não é nem um pouco estranho isso. Ou se você, sendo brasileiro, se você já estudou em algo que seja parecido. A segunda diferença, pra mim, estudando aqui, foi as notas, sem dúvida. As notas é de 0 a 20 e no Brasil é de 0 a 10. Então, é bem diferente. Pra eles, 10 é a nota média, né? Como se fosse o nosso sim. E pra eles, considerado nota boa de 14 pra cima, que é como se fosse um 7, né? 14, 15, 7, 7,5, né? Mas, é... Acho... Achei bem diferente, tipo, até me acostumar que, na verdade, vale 20. E não dei. Foi um fato aí que eu achei diferente. E eu queria saber se você estuda em algum lugar que seja assim também. Conte pra mim também. Terceira coisa... Terceiro fato diferentíssimo que eu achei. Queria falar que eu aqui estudo numa faculdade privada. Lá no Brasil eu estudava numa faculdade privada. Só que uma coisa que eu acho diferente aqui em Portugal é o fato de que, mesmo sendo uma faculdade pública, você teria que pagar mensalidade. E eu sei que em alguns lugares, tipo, acho que nos Estados Unidos também é assim. Não sei se toda a Europa é assim. Mas eu achei esse fato bem diferente. Tem, por exemplo, mesmo no hospital, tudo que é público se paga. Então, eu acho diferente isso. O quarto fato que eu achei diferente é que, aqui, eu achei o estudo muito pouco. Por exemplo, no Brasil a gente estuda 5 anos de Direito. Relações Internacionais, que é o meu curso agora, é 5 anos. E aqui são 3 anos. E Direito seriam 4 anos. Eles eram uma diminuída no programa, né? E meio que, então, nisso te obriga, vamos dizer assim, a você ter um mestrado ou uma pós-graduação. E que você torna algo obrigatório. Porque, por exemplo, de Relações Internacionais, acaba sendo um estudo muito generalizado. Pra gente ter uma coisa, ter uma especialização, alguma coisa diferente, a gente é obrigado a fazer um mestrado ou uma pós. Porque são só 3 anos e, querendo ou não, é pouco tempo. Queria saber quanto tempo foi sua faculdade, se foi 3 anos também, se foi 2 anos, se foi 1 ano, se foi 5 anos, se foi 6 anos, 7 anos. Queria saber se você mora no Brasil, se você mora aqui. Queria saber essas diferenças. E a última diferença pra esse vídeo não ficar longo. Queria fazer uma coisa bem rápida mesmo, só pra saber curiosidades mesmo. E a quinta diferença é que eu sinto que o estudo não é muito valorizado. E aqui, antes de que venham aqui me massacrando com o que eu tô dizendo, é porque eu acho que, por exemplo, eles dão uma opção muito ou você estuda ou você trabalha. Eu não sei se é assim em toda a Europa, então fica aqui, questionamento. E queria saber se você é português, o que você pensa sobre isso. Mas pra mim, a partir do momento em que você não consegue conciliar estudo e trabalho, acaba desvalorizando o estudo. Porque muitas pessoas não podem pagar o estudo e optam pelo trabalho. Eu achei isso um lado negativo. Por exemplo, no Brasil, em Direito, se eu quisesse começar a fazer estágio desde o primeiro semestre, eu poderia. E aqui, por exemplo, na minha faculdade em específico, no meu curso, eu só posso fazer no terceiro ano. Ou seja, no último ano só que eu posso fazer. E se eu quisesse trabalhar, seria ou em Shopping, ou no McDonald's, ou no Telepizza, ou de Telemarket, coisa desse estilo, que não teria nada a ver com a minha área. Eu achei isso um lado negativo, porque eu gostaria, sim, muito de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que trabalham e estudam, sim, tem pessoas na minha sala que trabalham e estudam. Só que, como eu falei, eu acho que não é uma coisa que é facilitado. Talvez quando você está já inserido nesse e-mail, você acha que é facilitado. Mas quando você vem, por exemplo, no Brasil, que é um lugar que, tipo assim, por exemplo, lá já está escrito se você estuda de manhã, se você estuda de tarde, se o trabalho pode ser de manhã, se o trabalho pode ser de tarde, já é uma coisa, às vezes, própria, pra, tipo, ah, tá, essa pessoa estuda, então ela tem que estudar e trabalhar. E no trabalho do Bruno, em específico, ele sai às oito da noite. Então não tem nunca como ele estudar, nem sequer de manhã, porque ele entra às dez. Então, tipo assim, eu sinto que aqui, nessa parte, o estudo não é muito valorizado e eu queria saber mais sobre isso com vocês. E esse foi o vídeo, eu queria saber sobre vocês, o que vocês querem ver, se você ficou até o final, sobre a palavra quadros que eu queria falar. Esse vídeo foi bem rápido mesmo, bem curto, porque eu queria fazer uma coisa bem rápida pra vocês. Eu queria saber sobre a palavra quadros, se vocês queriam ver quadros aqui no canal. Eu pretendo postar sim, não sei se eu vou conseguir vídeos todos os dias nessas minhas férias de um mês. Gostaria muito de postar todos os dias, vamos ver se isso vai funcionar. Mas pra isso eu preciso ter uma direção do que filmar, do que postar. E eu queria muito que vocês comentassem aí o que vocês querem ver aqui no meu canal, se vocês gostam de ver minha rotina, se vocês querem ver um vídeo com o Bruno. Eu sei que tem gente que gostou dos meus vídeos de violão, eu já sei que eu quero fazer um dia pelo menos sobre violão. E eu queria que vocês me falassem, ah, Débora, sobre conselhos amorosos. Não sei, e eu queria que você fosse lá no meu Instagram e você me mandasse pelo direct, ou você comentasse aqui no vídeo alguma coisa pra eu fazer. Pode ser? Então é isso, e eu espero que você tenha um 2019 maravilhoso. Eu espero que você continue me seguindo aqui, que você continue gostando do meu conteúdo. Não desista de mim. Deixa seu like no vídeo, comenta aí tudo o que eu falei, se você achou diferente, se você não achou nada diferente. Queria saber sua opinião. E se inscreve no meu canal se você não é inscrito e me segue no Instagram. E até a próxima!